Recifenses, mães. Uma jornalista, a outra turismóloga. Mulheres diferentes, mas com algo em comum. A opção feita para o nascimento dos filhos, o parto humanizado. Eu optei por ter um parto natural, domiciliar. Tinha todas as condições em termos de saúde para tê-lo. E para mim foi uma escolha que já era a que deveria ser mesmo. Eu, na verdade, bem antes de engravidar, enfim, coincidência ou não, eu já comecei a pesquisar sobre a questão da humanização. Eu contratei uma equipe humanizada para ter um parto natural, humanizado, hospitalar. A questão da humanização, ela diz respeito ao conhecimento que a mulher tem do parto e a postura que ela toma em relação ao parto. Quando ela é protagonista, ela faz as escolhas dela em relação ao parto. Então isso é o que a gente chama de humanização. Nathalie optou pelo parto domiciliar com uma equipe de parteria tradicional nas duas vezes em que ficou grávida. Diante de uma rota crítica de ter que passar por seis obstetras, sabe, durante a minha primeira gravidez, tentando buscar um obstetra que topasse acompanhar meu parto de forma normal e sem conseguir, então eu realmente optei por uma parteria mais tradicional e optei pelo parto domiciliar. Até porque os custos de um parto normal, humanizado, com uma médica ou um médico bom, uma equipe de parto boa e na rede particular é absurdamente cara. Assim como a jornalista, muitas mães buscam maneiras alternativas fora do hospital para a realização do parto humanizado. A ONG Cais do Parto, fundada 25 anos atrás, a 10 têm formado parteiras e doulas para ajudar gestantes em todo o país durante esse processo. A gente mudou uma realidade, realmente. Se hoje tem equipes trabalhando no domicílio, foi aqui, o Cais em Pernambuco, que a gente abriu essa história. Que a gente mostrou que isso é possível e que isso é seguro. Existem outras práticas, existem outras equipes, outras maneiras de trabalhar, mas se desmistificou a forma de atender o parto domiciliar, que isso é possível. Que essa maneira é mais respeitosa. Ao escolher o parto humanizado domiciliar, é preciso que a gestante leve em conta os riscos envolvidos. Uma equipe de profissionais de saúde deve estar a postos para intervir, caso alguma coisa saia do controle. Nada é risco zero, né? Então, algumas coisas que acontecem no parto em casa podem também acontecer no parto hospitalar. O que a gente tenta fazer é antever e, se surgir, a gente atende e faz a remoção dessa mulher. Quando a mulher faz a escolha pelo parto em casa, que deve ser uma escolha consciente, ela faz um plano. Então, ela planeja, por isso que se chama parto domiciliar planejado. Então, ela planeja um sistema de contingência. Então, ela vai ver se ela tem condições de pagar um médico que fique na retaguarda, seja pelo plano ou seja particular, ou se ela vai para um hospital público. Com dois partos humanizados e bem-sucedidos, Nathalie deu a luz a Gabriel e a Malu em casa, de forma natural, do jeitinho que ela planejou. Mas nem sempre o desejo da mãe é o que acaba acontecendo. Tamara se preparou durante a gravidez para dar à luz de maneira natural. Mas, devido a algumas complicações durante o trabalho de parto e com a ajuda da equipe médica, que a assistia no hospital, Vicente veio ao mundo por meio de uma cesariana. Eu tinha uma equipe humanizada, eu tinha uma doula, eu levei minha piscina com uma piscininha de plástico com uma alternativa de alívio da doula, tinha bola de pilates, tinha banquete de parto. E a gente fica pensando, caramba, eu vou parir. Minha mãe pariu dois, minha tia pariu cinco, minha avó pariu onze. Por que eu não vou parir? E, na verdade, não é assim, né? Cada maternidade, cada filho é o mundo, assim. Mas é aquela coisa, a gente não pode se apegar ao que não deu certo. Tenho que me apegar ao que deu certo. Que meu filho nasceu bem, nasceu chorando, ele veio pra mim, assim, que nasceu, assim. Buscou-se humanizar o máximo possível a minha cesárea. No final de tudo, desde que a mulher seja respeitada, independente do tipo de parto, a chegada de um bebê é sempre um momento de muita emoção. As mães de Vicente e de Malu não têm dúvidas disso. Só vivendo mesmo, assim, a maternidade é linda, é reveladora, é maravilhosa. É uma dádiva. E esse filho?